Eu trago como exemplo o David Guetta, que é um DJ mundialmente conhecido, já fez shows aqui em Brasília. E trago para vocês um pouco do depoimento da minha filha Laura Raim, que foi um show desses aqui que aconteceu, se não me engano, lá no pavilhão do Parque da Cidade. Assim, quando o David Guetta entra no palco, é bem interessante porque todas as luzes do ambiente, ela começa a piscar de acordo com a música. A comunicação dele é bem diferente, não é uma comunicação igual num show de alguém que canta. Ele está lá remixando a música e ele, através dos gestos e da música, ele se comunica com a gente. Quando as pessoas entram em contato com a música dele, existe essa experiência corporal, a corporidade está muito presente. Tudo que é feito convida a um gesto, pela Laura, ele mesmo convida as pessoas. E todo jogo de luzes, tudo que é feito no palco, até mesmo o posicionamento do DJ, demonstra, incentiva essa relação dele com o público. E escutando as músicas do David Guetta, podemos perceber que existe sim uma marca de um artista, existe um trabalho por trás de tudo que ele toca, existe um trabalho artístico, existe uma marca registrada. A gente pode perceber, inclusive, através dos sintetizadores que ele utiliza. Dá para ouvir a música e dizer assim, será que o David Guetta estava tocando? Porque isso parece com os tipos de sons que ele utiliza. Hoje em dia, conforme coloca o próprio texto, nós temos as tecnologias modernas que ajudam esses DJs a terem maior controle real dos sons produzidos e, consequentemente, o controle das pessoas que estão ali dançando. A gente pode citar o Mix, que é um elemento onde utilizar o DJ Guetta, com o relato da própria Laura, ele faz na hora, ele faz música em tempo real. Ele não compõe antes para depois trazer para as pessoas, ele compõe em tempo real. E realmente, não existe sim uma falta de criatividade, uma falta de musicalidade. Existe sim uma criatividade dentro de uma normalidade, analisando especificamente o DJ Guetta. Existe uma criatividade em cima do que é óbvio. E dentro disso, ele consegue criar muitas coisas diferentes, utilizando aquilo que se considera normal. Vou deixá-lo se resumindo um pouquinho. Da música rimana, do tempo de Guetta, com a cantora Nick. O próprio vídeo tem elementos muito fortes e tão intensos quanto o ritmo proposto e quanto as batidas propostas. E aí E aí